Shiryu Se você não me conhece, é um prazer, eu trago os vídeos de gameplay aqui pro canal Também tenho um canal secundário de vlogs, onde eu deixo uma gameplay de fundo e da minha opinião em determinado assunto Se você gosta de tipo de conteúdo, vou deixar o link na descrição, tá bom? E se você puder se inscrever no meu canal, eu agradeço E se puder deixar o like, se vocês gostaram ampliamente desse tipo de conteúdo, eu agradeço, tá bom? Então vamo lá, vamo tentar aqui Ver se eu consigo, se eu tenho sorte pra tá pegando, né? A gente tá com 187, eu espero não gastar muita gema, espero gastar poucas gemas, né? Então vamo começar aí com o que? Com 10 tiros? Acho que 10 tiros, né? Vamo no Lyra, a gente tinha muita sorte aqui em pegar ele Deu até uma travada, hein? Ok Esse é o segredo, 18, 10 e 2 Não, não foi Foi a gema temporária Ok, foi a gema temporária Vamo lá Dez gemas, hein? Dez geminhas Vamo lá, de primeira, hein? Dez geminhas Hum, nada Ok Não tive sorte ali Vamos ver Onde eu sempre tenho sorte de estar jogando gemas É em cima do Sagitário Cadê ele? Sagitário Aqui, ó Sagitário Deixa eu ver Dezenove Eis o segredo Eis o segredo Ah, vou deixar assim mesmo Vamo lá, mais 10 gemas E... É o Sagitário, hein? O Sagitário que é abençoado E... Ok Ok, nada Vamo fazer em 1 em 1 Talvez Eu possa ter um pouquinho mais de sorte Gastando menos Nunca se sabe, né? Deixa eu ver Vamo jogar aqui Vamo jogar aqui no sapo Na língua do sapo E... E... Nada Perceu É... Não tive tanta sorte que não, hein? Perceu Atena? Tá, também não foi na Atena Ó, apesar que subiu, né? É, esse daqui Vem um bom food aí pra gente Deixa eu ver Libra? 15 e 15? Será? Eis o segredo? Essa é a coordenação secreta? Ó, alguém ganhou alguma coisa, hein? E... Nada É, eu tô meio azarado, hein? Eu tô meio azarado, hein? É por nada não, rapaziada Mas eu tô meio azarado Deixa eu ver aqui, hein? Chaca E... Nada também, hein? Tô esperando que eu precisei gastar tudo, viu? Sinceramente eu não quero gastar tudo Ok Deixa eu ver Gêmeos Vamo lá Vamo lá Vamo lá Eu sou mono Saga, né? Então, o Saga que me dá sorte Vamo só jogo de Saga, o Saga que me dá sorte, hein? Nada Não sei não, hein? Eu acho que tô meio azarado, hein? Vamo mais uma aqui no Saga E... E... Nada também Eu acho que tô meio azarado Vamo lá Cara... Se eu jogar em cima do próprio Shiryu Será que dá sorte? Normalmente eu nunca tenho sorte jogando em cima do próprio banner Vamo jogar umas 10 aqui Ó... 17, 0, 20 20 segundos 61, 52, 51 Eis o segredo Ah, o cara pegou um Saga de Gêmeos E aí? Parabéns Tá, não foi meu nome Mas podia ter vindo alguma coisa pelo menos, né? Beleza, não viam nada aqui, hein? Deixa eu ver, cara Tô começando a ficar preocupado já, hein? Tô começando a ficar preocupado Deixa eu ver Sagitário Pavão Silaiô Sirene Ah, Pandora Vamos lá, Pandora Traz sorte Nada Ah, Luna Food pra o livro Food pra o livro Food pra o livro E nada de novo Caramba, hein? Não veio nenhum... Nenhum Rank S Se tivesse vindo pelo menos algum Rank S Até agora não veio nenhum também Acho que, hein? Tomei um nerf aqui, hein? Na minha chance de pegar algum... Algum Rank S Milo Nada com o Milo Então... O que você vai fazer? Tá, deixa eu ver... Libra, já foi Sagitário não deu sorte Não tem porque ficar jogando aqui, hein? Ó, o cara pegou, mano, ó Podia ter sido meu Nick ali, né? Em vez do dele Opa, subiu, hein? Ah não Yoga Nossa, agora fui totalmente iludido Achando que teria... Chances de ter pego Vamos jogar aqui nas costas do Largato Ah, aqui tá quase com o Pegasus ali junto, né? Miss de golfinho Ok, vamos tentar de novo aqui no Ceia Eu nunca peguei nada no Ceia Divino Nem ele eu tenho É, o negócio tá feio aqui, hein, rapaziada O negócio tá feio aqui, hein Dragão Marinho É sério que tipo, eu tenho que gastar tudo pra tentar pegar ele? Nossa, começa a ficar triste agora, hein Vamos lá, Ares Me destorte, Ares Nada Tô começando a ficar preocupado, hein, rapaziada Ahn, no Touro Nem um S veio E... Desceu também Caramba, eu tô muito azarado, velho Não tô pouco, eu tô muito azarado Deixa eu ver Joga na Ioria Nunca peguei nada aqui Por um momento achei que tinha pegado alguma coisa, né? Era aquele... Deu uma carregada ali do lado Fui iludido Quantas gemas eu já gastei? Deixa eu ver... Ok... Bom, já gastamos 100 gemas Já fizemos 100 invocações Segundo... Segundo resgate fizemos 100 invocações no total, já Deixa eu ver aqui antes que eu vou tentar novamente 257 Bom, agora eu vou ter que... Tocar em 10 em 10 mesmo Até tentar pegar mesmo In 1 em 1 Acho que vai demorar muito Eu não tô afim de esperar tanto, não Tá, vamo lá Vamo lá... Não papilo, hein? Nada... O foda é que não tá vindo nem um S Nenhum S tá vindo Ok... Ok não, né? Tô triste Vamo lá, o Jabu divino Jabu divino que é o segredo, hein? Pra quem fala mal do Jabu aí, ó... É ele onde você pega o Shiryu Ó, tem que tá no set de 0, 0 Quer ver que esse daqui é o segredo? Não, não Jabu tá flopado Jabu divino tá flopado Cara, e não veio um S Sério que tipo, não veio um S? Caramba Vamo lá, Máscara da Morte Se eu pegar ele, já fico feliz Parabéns, SS Blue Teve muita sorte, hein? Ó, ficou azulado ali Por diante Cannon de Gêmeos Ô meu brother, que isso? Não vou pegar nem um Rank S pelo menos O joguinho tá de sacanagem com a minha cara, hein? Deixa eu ver... Mais 10 do Lira Mais 10 do Lira Mais 10 do Lira E aí Muito bom ter pego o Poseidon, mas... Mas eu queria o Shiryu, cara Legal, pegou o Poseidon, legal, mas... E o Shiryu? Ó, deu sorte aqui, hein, Lira Vamo tentar de novo? Deu sorte aqui, hein? Será que é o segredo? E aí, cara? Vamo lá Ok, nada O menos provável eu peguei, que foi o Poseidon E... Cara, 10 invocações só vem 3 fragmentos É, eu acho que eu tô azarado, hein? Rapaziada Começando a ficar triste, hein? Nenhum fragmento, cara Eu acho que tá nerfado esses fragmentos, viu? Só acho Bom, o Lira já flopou ali, não vai me dar mais nada mesmo Deixa eu ver Aquário Parabéns Carasensei Peguei alguma coisa de novo, hein? O que que eu peguei? Ah, veio o Wicked Divino Ok Mas não é esse Divino que eu quero Me vai dar o caminho de você Ah, legal que dá pra ocupar a skill do meu Wicked, mas... Não era esse Ah, o próximo VC é Divino Dois fragmentos Dois fragmentos Dois fragmentos Nada de novo Só vê os menos prováveis Vê o Poseidon Vê o Ikki Que isso, meu jovem Esse aqui não tá traduzido? Será que o não traduzido dá sorte? E... O cara pegou o Doku de Libra É não traduzido, não dá sorte E no máximo que tá vindo 3 fragmentos No máximo Tipo... Você precisa de 120 fragmentos No total teria que ser 320 invocações 320 não 360 E isso se você tiver sorte em todas elas Vinha em 3 fragmentos Complicado, hein? Parabéns Podia ser meu nome ali, né? Aparecendo aqui O Xerio Divino Caramba, tô muito azarado, velho Já foi umas 200 gemas já Fácil Quer ver, ó? Cadê? 210 gemas 210 invocações já fiz aqui, hein? Vamo lá, Xerio, velho Eu guardei tanta gema pra você, cara Não me desaponte Ó, Pandora Vim Viu o Misha ali Nada Vamo lá, Aids Começa a ficar preocupado agora, hein? Vamo lá Tá batendo a 4 T já Se vocês não tem noção Agora veio mais fragmentos Príncipe dos Mares Caramba, vou fazer 300 invocações Eu peguei 2 Zank S em 300 invocações Quer dizer, 1 SS, né? Mas... O mais provável que teria a maior probabilidade de estar vindo Que seria o banner não vem É estranho, né? Vamo lá Vamo lá, deixa eu ver Xion Será que o segredo era o Xion o tempo inteiro? E eu não sabia E nada também Caramba, eu tô muito azarado, velho Que isso, meu jovem Corvo Sinceramente, não faço ideia onde jogar aqui, hein? Centauro, Logo Libra O Hypnus nunca me deu nada Não é agora que ele vai me dar Falei? Parabéns! Ah, o cara pegou O cara teve a sorte de pegar, ó Mano, eu tô muito azarado, velho Pegar todas as minhas gemas 300 gemas aqui Não pego O infeliz do Shiryu Que isso, Shiryu Que mal te fiz, meu nobre Ah, o cara pegou O Shiryu e mais alguma coisa ao mesmo tempo E nada Tô começando a ficar triste, rapaziada Eu guardei tudo pro Shiryu Tanto tempo E na hora que eu faço invocação, Shiryu não vem E... Vão lá Coroa Boreal Nada também É, eu tô meio azarado, hein? Deixa eu ver Regen Hypnus Cursa Menor Bom, em cima do próprio Shiryu nunca dá certo Pegar em cima do próprio banner E... Ó, veio um monte de rank A, mas não veio o Shiryu Veio um fragmento Tem muito pouco fragmento Vão lá 10 tiros no ar de novo Vão lá Misty É, rapaziada Tô meio azarado, hein? Vão lá, peixes Aqui era o segredo, peixes Vão lá Vão lá Vão lá Vou gastar até ficar com 40 gemas Se eu não pegar ele Eu deixo as 40 gemas pra amanhã É rapaziada, tudo não vim pra mim Infelizmente aí, ó Shiryu não quis vir pra mim E ainda vai faltar fragmento E... Nada hein cara Falta agora 7 gemas Vamos lá, tenta gastar 7 gemas aqui Capricórnio Ah, e mais um cara pegou Será que tentar jogar no famoso 0-0 dá certo? Cadê? Ah, não vou colocar exatamente no 0 Senão vou levar muito tempo aqui Ok, desceu pra lá mesmo Não pegou nenhuma constelação Parabéns Parabéns Tá Subiu hein Miso de golfinho Será que dar sorte na Hidra? Hidra Será que dá sorte na Hidra? E nada hein Relógio de novo Deixa eu ver E aí, será que esse daqui era o segredo? Subiu Ceia Nem o Ceia Divino vem Nem o Ceia Divino vem Cara, mais de 300 gemas Pra pegar apenas 2 Rank S 1 SS e 1 S E o menos provável que eu possa não vem E o mais provável não vem É, meio triste, hein? Geme de Corvo É, deu ruim pra mim Felizmente, rapaziada Bom, vou guardar essas 40 gemas aqui Pra poder tentar No próximo dia E infelizmente, né? Não tive sorte aí com o Shiryu Foram quantas gemas? Deixa eu ver Foram 327 invocações E eu não tive sorte de pegar o Shiryu Estou com quantos fragmentos dele? Eu estou com... 85 fragmentos Então é isso aí, galera Infelizmente não consegui pegar o Shiryu Não tive sorte Gastou tudo basicamente E amanhã... Mas como eu estou gravando um dia antes Então amanhã vai ser o penúltimo dia E eu vou tentar pegar ele Nas minhas 40 últimas Mas infelizmente não tive sorte Gastei quase tudo que tinha guardado Há muito tempo Pra tentar pegar ele E parece que eu vou pegar aqui No fragmento mesmo, infelizmente Mas fala aí pra mim Se vocês tiveram mais sorte do que eu Porque infelizmente eu não tive Lembrando, se puderem deixar o like no vídeo Eu agradeço E se você não for inscrito Me dá essa porção Se inscrevendo aqui no canal Então é isso aí, galera Se cuida e até a próxima aí Tchau, tchau